Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui no Sesc, terminei de fazer minha carteirinha Olha lá, olha que bonita, aqui é um lugarzinho que você pode ficar, pra descansar Hoje tá meio chuvoso aqui, não tem sol O que me encanta aqui em Caldas Nova é a maneira dos jardins, né, muito verde Olha só essa placa Ao desfrutar desta colônia, tenha em seu espírito Que aqui está o fruto da colaboração sincera dos empresários do comércio em prol do seu bem-estar e da sua família Olha que legal Olha essas árvores Agora eu vou mostrar uma árvore que eu fiquei encantada Esplêndida, essa planta aqui, vocês já viram? Eu não conhecia, primeira vez que eu estou vendo Uma planta exuberante dessa forma Que lindo! E além de que, nós estamos ouvindo aqui o barulhinho de uns pássaros Mas esse lugar é encantador Vale a pena vir aqui, hein? Muito bonita Vou filmar, olha só o tronco dela É porque eu nunca vi uma planta desse tamanho, dessa forma E a cor dela é um verde água Ali é a piscina Depois tem capela, espaço cultural, trilha ecológica Gente, eu estou tão feliz porque eu fiz a carteirinha do Sesc Agora eu vou ter essa oportunidade de vir aqui Nove e meia Diz que é a hidroginástica que tem aqui E eu vou participar Olha aqui, o Lago dos Sonhos Opa! Olha só o que eu encontrei aqui Família unida Jamais será vencida Vem aqui no lago, olha Que lindo, gente! O Lago dos Sonhos Esse lago é simplesmente lindo Olha aqui, um amiguinho que eu encontrei Que lindinho Outro aqui, olha Opa! Olha que lindo Tudo vindo para aqui Olha só, gente! As crianças, eu amarei esse lugar, hein? Vale a pena vir aqui com a família É aqui em Caldas Novas Que eu estou filmando o Sesc A entrada de quem veio de fora É setenta e poucos reais Para você passar o dia Vale a pena Olha que riqueza! Olha só isso aqui! Olha! Que lindo! Olha isso aqui! Sesc Um sonho estar aqui, hein? Lindo esse lugar, gente Muito verde Quem gosta de área verde Lugar ideal, viu? Para você vir Passear E olha que hoje está sem sol, hein? Olha que eu encontrei aqui Moenda Que aqui eu acho que Eles colocaram a cana Bem pertinho aqui Olha só isso, gente! Olha aqui que eu estou bem pertinho Ó De palha fizeram aqui o teto Que eu acho que era onde eles colocavam, né? Ó A cana Né? E que negócio, hein? Legal aqui Carro de boi Tem a canga Tem o É Tandeiro E Ganzil Vou mais aqui Vou entrar Se não brigarem comigo, né? Eu estou aqui entrando Para mostrar para vocês E eu estou entrando Ninguém falou nada até agora Olha só aqui Para vocês verem Olha a roda Que tal essa roda, hein? Bem trabalhado, né, gente? Aqui é ferro Ó Ferro Cabaça Olha lá Uma cabaça Aqui Não é madeira, não Mas é tipo de umas ripas Olha só isso Estou aqui na primeira casa de Calda Novas Foi construída ou fundada em 1778 E8 Vamos entrar lá dentro Olha só o tamanho da porta Antigamente era assim, né? Eles construíam tudo com Muito grande Muita madeira A vitrola Olha o tamanho do relógio Descaroçador Bem, aqui está mostrando justamente Como eles faziam Os tecidos, né? As máquinas de tecer Olha só isso Gente, hoje é tudo industrial Mas antigamente o povo sofria, hein? Olha Olha aqui, ó A roda de fiagem O balaio E os ferros E a máquina de costura Olha só a cama, gente Olha aqui, ó O pinico Aqui é o torrador de café Está um pouquinho de barulho aqui Mas dá para vocês escutarem O rapaz falou que coloca amendoim também Para torrar Olha aqui o fogão A lenha Olha só O tamanho desse pilão Aqui eu acho que é onde eles fazem Comemoração Um espaço Um espaço Olha só o teto, gente Olha aqui, ó Lindo lugar Aqui se chama Bica do Monjolo Correndo água, olha Olha lá Olha lá onde Fim da Bica do Monjolo Nossa, esse arco é enorme Olha, independente de você entrar na piscina Você pode passar o dia Você pode passar o dia aqui só passeando Curtindo o verde Que a natureza nos oferece Os ventivis cantando E outros pássaros também Olha lá o espaço que eu falei para vocês de longe Bem, assim eu termino o meu vídeo por hoje E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Curtam, se inscrevam Não esqueçam Ajudem o canal a crescer E até a próxima